Pessoal, hoje a gente vai mostrar aqui pra vocês as diferenças entre Caçadora 2024, Tiger 2024, Elite 2024 e o próximo lançamento aí vai ser a TX e também vamos falar a respeito dos acessórios que ela utiliza. Caçadora 2024 é vendida apenas por encomenda, tá? Vai com cilindro de 500cc, vai com a nossa válvula de inox com percursor de 6mm, vai com briche de latão, vai com gatilho de 2 estágios, vai também com pistol grip estilo AR15 e ela também já vai com uma furação pra você caso deseje no futuro colocar uma alavanca sem problema algum. Ela tem martelo de 2 estágios, tem ajuste de mola e é linda essa arma. Essa arma é vendida apenas por encomenda, você não acha em nosso site. Vamos agora para a Tiger. A Tiger é a nossa Caçadora 2023, tá bom? Ela vem com cilindro nacional, válvula de ácido carbono, esse briche é de alumínio, tá? É que essa arma aqui faz tempo que tá comigo, mas o briche é de alumínio igual a da Elite. Gatilho básico e o ajuste de mola e também de potência dos estágios, tá? Depois eu vou explicar porque que eu deixei essa lanterna desse lado aqui, dessa maneira, tá joia? Então essa aqui é a Tiger 2024. Lembrando, essa tala aqui foi feita por um cliente nosso e mandou de presente pra mim testar, gostei demais. Mas a tala é da 1911 igual a essa daqui da Elite, tá? Vamos agora para a Elite 2024, modelo, oferta, tá joia? Cilindro nacional, válvula de ácido carbono, briche de alumínio, martelo 2 estágio, gatilho simples, básico, trava de segurança, ajuste de martelo, cano 12 polegadas. Geralmente é assim que você vai achar no site. Enquanto você vai achar também a Tiger no site dessa maneira. Esse aqui é o futuro lançamento nosso, é a ATX. A ATX não vai ser lançada como carabina, mas sim como uma arbalete pneumática, por isso que chama ATX. Arbalete tático 10. Cilindro é menor para transportar, mais fácil de encher com uma bomba manual, briche de alumínio, martelo 2 estágios e também aqui ajuste de potência. Não vai telha, tá? Supressor ali, ela vai dessa maneira aqui, a ATX, ok? E esses acessórios eu vou falar para vocês a respeito de cada um, que muita gente me pergunta. Mas vamos lá. São quatro modelos, mas todos os quatro modelos utilizam tanto cano de chumbinho, desde o 4,5 até o 9mm, se a pessoa desejar, mas também utiliza flechas para pescar. E vou falar a respeito agora para vocês, todos os testes que eu já fiz e as recomendações que eu faço, tá bom? Mas vamos começar então, primeiramente, pelos SpinCast. Esse aqui é um SpinCast profissional, da BL50. É o SpinCast mais top que eu já testei. Isso aqui é um suporte de arco, que você compra no Aliexpress ou no Mercado Livre. Top também, todo alumínio. E esse tipo de SpinCast, você consegue usar um monte baixo, tá? Esse adaptador aqui fica show. É o melhor SpinCast que eu já testei nessas armas para pesca, tá bom? É o melhor, tá? Testei isso aqui que é de arco, que é de verissol. Testei isso aqui de arco. Só serve para arco, tá? Ou balestras, tá? Não testei, não deu aprovação aqui comigo. Precisou fazer uma adaptação. Mesmo assim, não surtiu efeito, tá? Então, não recomendo. Não recomendo. Vamos colocar de lado. Esse aqui é um SpinCast que eu comprei de Stilingue. Quebrou tudo e tal. Não aguenta SpinCast nas carabinas de PCP. Para Stilingue funcionar bem. A única coisa que eu fiz aqui foi esse sistema aqui, ó. Que é muito bom. Que é de uma varia de pescar antiga que eu tinha aqui. Ranquei da varia de pescar e coloquei aqui. Esse suporte é um suporte bom. É super barato se você tiver uma varia de pescar parada aí na sua casa. Então, esse SpinCast aqui, esse, não recomendo. Mas esse suporte aqui é muito bom. Porque você pode colocar aqui, ó. Inclusive, o BL, que é o mais caro ali, tá? Lembrando, pessoal. Só testei esses dois tipos de SpinCast. O mais barato e o mais caro que eu achei. Tem os intermediários que podem servir. Mas esse mais barato aqui, literalmente, para a carabina. Lixo. Presta para nada. O suporte é top. Eu peguei na varia usada e ficou super. Serve certinho aqui um monte, ó. Colocou ali, ficou show. Agora eu vou falar uma coisa a respeito dos SpinCast feitos em casa. Se você não quer comprar isso aqui. Se você não quer comprar esse SpinCast aqui. Esse suporte SpinCast. Não tem problema algum. Isso aqui foi o primeiro que eu já fiz. Podem ver que é simplesmente uma redução. Coloquei aqui. Funcionou muito, muito bem. Ou seja, para você comprar aquele negócio lá. Faz em casa, assim, que você vai ficar muito mais feliz. Esse aqui já foi uma evolução daquele outro. Então, eu só desrosquei aqui. Fica top de linha. Funciona muito bem. Ou seja, é melhor você fazer em casa esses dois aqui. Do que comprar aquele negócio lá. E comprar esse aqui que é de arco. Nenhum desses dois serviu. Quer coisa boa? Compre esse aqui. Esse é top. Vamos lá agora. Falar a respeito de canos. Todas essas armas aqui. Utilizam canos de 12 polegadas. Raiado. Começa com um raiado aí de 12 polegadas. E vai até 24 ou mesmo 27. Então, você pode usar qualquer comprimento de cano. Sem problema algum. Então, você pode usar do 4,5 até o 9 milímetros. Eu recomendo 4,5, 5,5 e 6,35. Que é mais fácil você fazer várias configurações. E mais barato. É muito mais fácil. Você não vai ter problema com ninguém. Todas essas armas que você pode instalar. Bipé. Não tem problema algum. Apesar que se você for tescar, Bipé é inútil. Não serve para nada. Vamos falar a respeito disso aqui. Red Dot top. Simples e top. Ou seja, o que é simples e top? Aquela coisa que você paga o melhor custo-benefício. E funciona. Não precisa ter zoom. Pode comprar um Red Dot simples. Que vai resolver nessas armas. Está vendo aqui o laser? O laser aqui ficou para baixo do Red Dot. Ficou para baixo do Red Dot. Top demais. Não precisou adaptação nenhuma. Essa arma, estou preparando ela para pescar à noite. Então, eu coloquei uma lanterna. E como eu estou usando esse Red Dot aqui, o Red Dot é baixo. Se eu colocar a lanterna lá, ele vai atrapalhar. Então, coloquei na lateral assim. Não atrapalha a visada. Por isso que eu coloquei ele dessa maneira aqui. Explicada a situação dessa lanterna na lateral. Ficou top. Fácil de operar. Tranquilamente. Então, show de bola. Para quem gosta de autonomia. Eu preparei essa daqui para rendimento. Peixes até 10 quilos que resolve. Se um dia eu for pescar um peixe dinossauro, crocodilo, dande. Eu preparei esse outro aqui com o percussor D6. 350 cc. Fica super curtinho. Está vendo? E muito, muito forte. Posso colocar nessa. Posso colocar nessa. Posso colocar nessa daqui. Muita gente fala assim. A válvula de vocês é igual a da China. Não é. A nossa válvula de inox é assim. Toda blindada. Vamos falar agora a respeito de flechas. Olha, essa arma aqui. Eu consigo fazer a um custo muito baixo. Essas setas de pesca aqui. Está vendo? Isso aqui é de moto. 4,5 milímetros. E como ela vai ficar? Olha. Está vendo aqui? Você passa no esmeril. Isso aqui é para fazer flechas baratas. Você corta essa parte aqui no esmeril. Leva isso aqui até lá atrás. Cola com o super bonde. E vai comendo. E aqui você faz a vedação de 6 milímetros aqui. E fica uma seta de pescar. Não é tão precisa. Mas na falta de uma seta de pescar. Você pode fazer com moto aí da sua cidade. Com certeza na sua cidade deve ter uma loja de moto aí que venha desse tipo de equipamento. Serve certinho. Serve certinho. Só que você não vai poder usar o supressor. Mas serve. Perfeito. Então essa aqui é uma flecha de baixo custo. Que funciona. Basta você ter força e vontade de querer fazer. Você vai precisar também de uma fita isolante para fazer essa vedação aqui. Vamos falar agora de flechas. Essas pontas são as pontas de flecha que nós estamos fazendo já para pesca. Ó. Essa ponta de flecha foi desenvolvida em parceria com o Jardel e com o Luiz Paz do Guia do Mato. Essa flecha foi desenvolvida por eles e a gente já está fabricando. Essa é uma ponta muito top. E aqui você pode bater um prego pequeno. Se eu não me engano 13 por 3. Se eu não me engano. Você vai bater aqui. Bater, bater o prego aqui. Depois você entorta ele aqui e vira uma fisga. Como a gente quer que você treine. Elas vão ser enviadas assim. Para que você possa treinar tranquilamente. Lembrando que essa arma tem muita força. Ela vai atravessar o peixe. Muitas vezes você não vai precisar nem da fisga. Não vai precisar nem da fisga aqui. Mas essa é uma questão de vocês. Vamos a uma coisa aqui. Desenvolvemos essa outra seta aqui. Pesca. Ela funciona como um arco. Como um sistema de arco. Você pega aqui. Você vai fazer um controle de um animal como um javali. E você pode escolher qualquer uma das pontas que você tiver disponível. E simplesmente rosquear aqui. E você tem uma ponta de controle. Vocês sabem o que é controle, né? Então você vai ter uma ponta de controle. Só rosqueou aqui. Ela está pronta aqui para você fazer o controle. Isso aqui são perfuros cortantes. E desenvolvemos também essa outra aqui. Que é mais pesada ainda. Lembrando que uma flecha dessa. O normal dela. Aqui seria 22 gramas. O normal. Com essa ponta aqui eu chego a 50 gramas. Utilizando uma ponta de abate. Qual é essa daqui. Fica literalmente. Estoura tudo que você imaginar. Tá? Então está aqui. Basta amarrar a linha. E está pronta as setas de pescar. São as setas mais fortes e precisas que eu já testei. A 25 metros. É praticamente um tiro dentro do outro. Como são feitas para animais grandes. Ou seja. Já valia. Já era. No fim. Você vai embora mesmo. Some. Ali são outros envolvimentos de pontas de flecha que a gente tem. Mas não vou mostrar. Porque ainda é segredo de estado. Então está aqui. São as diferenças básicas. Que eu estou falando para vocês. O vídeo é longo. Mas eu acho que deve ter ficado esclarecido. Lembrando. Esses cilindros para pesca. São os melhores. Por quê? Porque você cansa muito pouco para encher. Esse aqui. Você vai gastar 70 bombadas para encher. Esse aqui em média 50. Dá mais de 20 disparos. Com extrema potência. Pessoal. É potência demais da conta. Então assim. Se você vai pegar um peixe grande. Você não vai dar mais do que 20 disparos. E se você for dar mais 20 disparos. É muito fácil encher. Porque com 20 bombadas. Numa bomba. Que custa hoje no mercado. Em média de 500 a 1.000 reais. Você vai ter um equipamento top aí. De transporte. E que você pode realmente. Fazer sua pesca. E também o seu controle aí. De animais grandes. Quero falar a respeito aqui para vocês. Dos canos. Ó. Não é o mesmo cano. Isso aqui eu fiz pessoal. Para transportar. Por quê? Lá no barco. Eu derrubei água nesse cano aqui. Esse é um cano 5.5. Está tudo enferrujando. Por isso que não pode ser cano para pescar. Não pode ser raiado. Porque o raiamento dele vai fazer a seta girar. E também vai cortar a linha. Ah. Mas não funciona o cano raiado? Funciona. Funciona. Só que você não acerta nada com o cano raiado. Atirando setas de pescar. Então ele vai colocar giro na seta de pescar. E vai cortar a linha. Porque o raiamento vai cortar a linha. E você tem esse problema aqui. Olha o problema de oxidação. De enferrujar. Então esse tipo de cano. Não é recomendado para pescar. Você vai mexer com água. Vai mexer com não sei o que. Não vai ficar legal. Então eu não recomendo. Nossos canos. Eu também não vou mostrar. Os nossos canos são lisos. Tá. Em alumínio. Então não dá problema com a seta de pescar. Não dá problema e tal. E serve em todas essas armas aqui. Então se você quer utilizar chumbinho. E quer utilizar flecha de pescar. Você tem que ter os dois canos. Os canos são de atirar flecha. O kitzinho. O preço é imbatível. Tá. É imbatível. Não tem como você bater esse preço aqui. Se você for tentar fazer. Na sua casa. Vai ficar mais caro. E não vai ficar bom. Igual comprar com a gente. Tá. Eu já falo isso já de cara. Ah. O que eu vou levar para o torneiro fazer. Vai ficar mais caro do que comprar para a gente. Porque a gente faz em grande quantidade. Então é top. Pessoal. Espero que vocês tenham entendido. As diferenças básicas. Esse aqui não foi lançado ainda. É a TX. É o arbalete tático de pesca. Você pode colocar cano de pescar também. A vantagem dessa daqui. Você coloca canos de 10 polegadas. Até 24 polegadas. Caso você queira colocar um cano mais comprido. A gente já preparou também o sobrecano aqui. Até 24 polegadas vai servir. Não é o mesmo daquele. Tem que ser esse aqui. Mas você consegue colocar o cano até de 24 polegadas. Então uma arma vai vir aí. Bem prática. Ela foi deixada toda em alumínio. Porque é mais fácil você localizar. Se cair na água. E também não chama tanta atenção. Quando você está pescando. Se você colocar uma arma igual a essa daqui. E algum policial ambiental te ver lá. Ele vai achar que está tirando de fuzil. Ele vai chegar. Vai te liberar. Ele vai ver. Ele vai ver que é uma arma de pressão. Ele vai te liberar. Só que essa chama menos atenção. Se cair na água. Ela também vai ser fácil localização. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. E até a próxima.